O Facebook utilizava aquela barraca, presumimos que seja para dormir, considerando que já eram entre 7 e 8 horas da noite, e eles então fizeram a abordagem ocasional à barraca. Segundo informação dos infratores, já foram ouvidos até agora, o nacional, conhecido pela alcunha de Baia, saiu da canoa e efetuou dois disparos com uma espingarda calibre 20 de cano cerrado. Essa espingarda pertence a um desses sete que estão envolvidos aí. Fez dois disparos em direção à barraca que a vítima dormia, ou estava descansando, e, ato contínuo a isso, furaram o caiaque dela, estava próximo, furaram o caiaque dela, a faca com o intuito de subtrair os objetos que lá se encontravam. Os objetos eletrônicos, pessoais, assim como aquilo que vissem pela frente, e assim o fizeram. Tiveram ainda, segundo depoimento do infrator que foi ouvido por mim, em Codajás, eu estive pessoalmente no local, nós deslocamos ontem, por determinação do delegado-geral, deslocamos imediatamente ontem. Chegamos em Coari, a marinha nos pegou e nos levou até Codajás, nós pudemos rober a oitiva desse infrator. E ele revelou que, depois dos disparos, eles furaram com uma faca pertencente à própria vítima, ao kit de sobrevivência, furaram o caiaque inteiro, subtraíram o material e encharcaram o caiaque com o intuito de que ele afundasse, para poder ali esconder as próprias. Tanto o caiaque não afunda, por conta do material, o caiaque não afunda. Então eles largaram o caiaque lá, mas subtraíram tudo aquilo que podiam naquele primeiro momento e colocaram dentro da canoa. A foto da canoa, eu tenho a foto da canoa, que está inclusive apreendida, está chegando em Manaus amanhã, juntamente com o caiaque, está vindo no navio Amapá, não é isso? O navio Amapá está chegando, o navio de Manaus Amapá está voltando amanhã com vários objetos que ainda permaneciam ali nas cercanias e no caiaque. Está trazendo o caiaque e a canoa, que será submetida à perícia para verificar se há algum material biológico dela. Isto porque, pessoal, depois que ela foi atingida pelos dois disparos, ela foi arrastada até a canoa, que se encontrava na beira, e levada a cerca de 80 a 100 metros para o meio do rio, onde ela foi jogada lá no meio do rio. E segundo informações do infrator, e todas as informações se coadunam, como eu falei, entre as testemunhas e entre os infratores, ela foi jogada lá no meio do rio. A gente acredita que algum material biológico esteja contido lá naquela canoa, algum material sangue ou saliva, enfim, a gente vai submeter esse material à perícia já amanhã. E pode salientar que alguns materiais que já foram coletados pela Marinha no sábado já estão sob perícia no Instituto de Criminalística, bem como no IML, para extração de material biológico, protejo de algumas informações técnico-periciais. Esse material nos foi apresentado por integrantes da Marinha do Brasil. Obrigado. Obrigado.